Mas, gente, agora pela manhã na BR-101, hein? Próximo ao povoado Pirunga, em Capela, envolvendo um caminhão. A PRF já está no local, hein? Vocês acompanham aí imagens, toda a mobilização da polícia pra poder aí agilizar e resolver esse caso que começa agora pela manhã, a estrada já violenta. Muito triste ter que dar essa notícia, mas é um fato e precisamos divulgar, noticiar aqui no Balanço Geral, que jornaliza verdade na TV Atalaia.